O Reino Unido procura a pessoa que importou a variante brasileira do coronavírus. A cepa que surgiu em Manaus foi detectada em três pessoas que desembarcaram na Escócia e em outras três na Inglaterra. Mas uma destas últimas ainda não foi localizada, porque não forneceu seus dados ao realizar o teste. O ministro da Saúde, Matt Hancock, comentou sobre o caso. Sabemos que cinco dessas pessoas foram colocadas em quarentena em casa, conforme legalmente exigido. Entramos em contato com elas e suas famílias e somos gratos por compreenderem a gravidade da situação. Estamos implementando testes no sul de Closter Shore como precaução e exorto as pessoas a permanecerem vigilantes. País mais atingido da Europa, com quase 123 mil mortes confirmadas por covid-19, o Reino Unido foca sua estratégia em uma campanha maciça de vacinação que começou em 8 de dezembro e já atendeu mais de 20 milhões dos 66 milhões de habitantes do país.